Transamérica, que maravilha! No ar, que abraço do rádio! Explodindo de prazer pra você no microfone Transamérica, vem aí mais notícias e informações do esporte. Você ligadaço aqui, não perde nada, daqui a pouquinho notícias do esporte amador. Aliás, imediatamente vamos às notícias do esporte amador. Antes, porém, que ele mandou um abraço super especial ao glorioso Roberval Silva, na capital do estado. Lá na querida cidade de Goiânia, na capital de todos os goianos. Está ligado via internet, um ótimo final de semana a você, Roberval Silva, da Rádio 730, na capital de todos os goianos. Simbora, no pique total, clima agradável, sexta-feira, boleira, as notícias do esporte amador pede passagem. As notícias de nossa cidade é o principal destaque. Agora é a vez do esporte amador.